e aí ae galerinha beleza olha aqui trazendo mais uma game play galera do incrível hulk não tá completou na missão 8 cara a pior missão que tem nesse jogo que até agora eu encarei né que é de vencer quatro chefão cara tem que vencer quatro em um é uma missão só primeiro tem que destruir ali os inimigos né provavelmente é um comboio provavelmente não é um comboio e aí está lá de cá ali já li essa parte aqui bem bem simples de terminar a piada dos serpões cara nós para onde agora a tem que destruir um satélite o satélite não é mantendo e aí aí ó só um mega soco de melhor o life da torre e aí 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 e esse jogo aqui tem que eu tenho que atudo a eles algum deles e aproveitar uma oportunidade única para matar se não matar eles tudo de uma vez é quase impossível matar os dois ao mesmo tempo eles dão muito dano e tentar matar essa mulher da fumaça vai ser complicado mas vamos tentar essa mulher bem chata cara e aí e aí não vem um na solo Caramba Tô falando que ela é muito chata, cara Ela dá lentidão Aí nessa lentidão que ela te dá Aí o Mega Hulk ali, cara, ele vem Te enfia a porrada e sua adapte vai embora Tem que ter uma oportunidade única Ó Eu tenho que esperar ele abaixar a guarda O mole que ele der é eu vou tentar bater nele Eu tô tentando Armar emboscada pra essa mulher Eu vou tentar Me afastar o máximo possível, cara Porque ela é É bem mais rápida do que o outro Hulk Entendeu? Ela chega no primeiro em mim Eu vou ter Pelo menos uns 3 ou 4 segundos pra poder matar ela Porque eu já tô ligado no... Cara... Deixa o meu sangue Se não Aí, essa oportunidade que eu tô falando Tá vendo? Vou poder atordoar ele Tá vendo? Como é que ela é chata, cara Você é louco Tá vendo? Ele não ficou de guarda-baixa Se eu acertasse esse carro nele Quando ele tava de guarda-baixa Eu tinha atordoado ele Vou esperar ele tentar jogar a pedra em mim Ah, deu... Deu não Tentei Acertei ela Ó Tirei metade da vida dela Tá vendo? Tem que ser ligeiro, cara Nesse... Com esses dois chefão O mais chato que eu acho Que eu encontrei até agora De encarar São esses dois Não, tem um quarto ainda nesse Tem um quarto ainda Que é mais chato ainda Vocês vão ver logo logo Deixa eu conseguir matar Esses dois aqui Não Não posso deixar ele me atingir com essa Porque essa rocha que ele pega do chão Aí mesmo que eu não mato ele Ah, cara O bicho não fica de guarda-baixa Não guarda-baixa nem um minuto Tá vendo? Muito chato, cara Acertei Será que é só com esse caminhão aqui Ah, peguei o jeito Entendi É só com o caminhão, galera Que ele fica atordoado Ah, peguei o jeito Esse chefão aqui do choque Também Agora ficou mais fácil de vencer ele A maior dificuldade Era mais o Hulk O Hulk Olha o Mega Esse carinha do choquenzinho É muito chato Quase Enche meu HP Ah, eu tô sem fúria Tô com pouca fúria Agora que eu vou perceber É só bater que você enche sua fúria Vou encher logo a fúria A fúria não O meu HP Senão eu vou acabar morrendo Agora eu matei ela Agora eu matei ela Muito chato ele Nossa Esses dois juntos São os piores, cara Na moral Agora sim vai ficar difícil De vencer eles De vencer eles Agora vai ficar difícil. Cadê então o carro? Corre! Ai, enche o sangue, enche o sangue! Tô falando que é chato, tá vendo? Cara, tô vendo uma... Tô esperando eles dar um mole! Tô esperando eles dar um mole, cara. Se ele dar um mole, eu mato eles. Parece que é só você e eu agora. Tchau! O que vocês estão fazendo?! Oh! Não! Esse é... Bem chato também, porque ele... Não! Como é que eu não ponho? Eu não entendi. Ah, agora sim. Corre que vai dar ruim. Corre que vai me dar ruim. Ué, eu não consigo matar ele. Eiro, ele perde dano e recupera. Eu não entendi. Eu acho que eu já pensei na estratégia de xixi meu HP. Acho que eu já sei o que fazer. Ou não né. É bem difícil, ele é muito difícil de vencer. Olha isso cara. Essa estratégia aqui. Tá dando bom, tô tirando o HP dele. Eu vou continuar. Vou ver ele tentou me atar, ele me estunar. Nossa cara, que mentira, ele tá recuperando vida. Eu tiro o HP dele todo. Corre que deu ruim. Doideira, eu tiro o HP dele todo. Deixa eu ver se um caminhão dá certo. Eu não posso deixar ele me estunar, senão vai dar muito ruim pra mim. Não. Yes, aí consegui. Valeu pessoal, até o próximo vídeo Esse foi o do 8 né Valeu, fui